Fala, torcedor tricolor! Me chamo Alisson, sou aqui do canal Fluminense Arretado. Após as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, alguns fatos chamaram muita atenção, como o invertimento do torcedor do Inter, Eulismar Maggi, nas últimas rodadas, invertindo no seu próprio bolso da sua empresa no Inter. O invertimento do Rubens Melinho, a Clube Atlético Mineiro, que está levando uma grande visibilidade para o Atlético e talvez fazendo o Atlético uma das grandes potências do Brasil. Ainda temos também a Leira Pereira, que vem fazendo um invertimento também muito alto no Palmeiras e que está colhendo os frutos. Então, acho que é o grande sonho do torcedor tricolor carioca ter algum invertidor desse, algum torcedor bilionário que invista no Fluminense. Mas você sabia que nós temos? Hoje eu vou trazer para você, fique aí no vídeo que eu vou falar a situação de cada torcedor tricolor bilionário e eu vou trazer alguns milionários para você durante esse vídeo, tá bom? Mas antes, eu queria agradecer por todas as interações, todos os feedbacks, todos os comentários, todas as visualizações nos vídeos anteriores e eu quero agradecer bastante. De antemão, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Hoje é meu aniversário, estou muito feliz fazendo uma semana de canal e eu deixei essa meta e nós vamos bater essa meta, que é até o final de abril ter mil inscritos no nosso canal, tá bom, torcedores? Vamos aos detalhes do nosso tema. Como eu já falei anteriormente, o Fluminense possui torcedores que são fanáticos pelo clube e também são bilionários. Eu vou trazer agora para vocês alguns torcedores bilionários do Fluminense, segundo a Forbes, o principal é conceituado em revista de economia, de economia em negócios e investimentos. Então, eu vou trazer alguns tricolores ilustres para estar apresentando para vocês. O primeiro que eu gostaria de falar é que a Forbes lançou uma lista com os 10 mais ricos do Brasil e dentre esses 10, nós temos dois tricolores ilustres. O primeiro é o André Esteves, de 52 anos. Ele é um bancário e é bilionário. Ele é, segundo a Forbes, o quinto colocado na lista de pessoas mais ricos do Brasil e possui uma fortuna de 4,7 bilhões de dólares. A fonte da riqueza dele é a empresa BTG Pactual, que é um banco de investimentos brasileiro especializado em capital de investimento e capital de risco. Ele é a sênior parte da empresa e é torcedor declarado do Fluminense Futebol Clube. Até já falou algumas vezes. Vale destacar que uma comparação com o Rubem Melim, e como eu já falei anteriormente, hoje quem está levantando o nome do Atlético Mineiro, subindo ainda mais o hype, fazendo o do Atlético, uma das grandes potências da América, em todas as competições que entrar, ele tem um patrimônio de 1,6 bilhões. Por exemplo, o André Esteves hoje tem um patrimônio de 4,7 bilhões. É praticamente três vezes mais. O patrimônio do André Esteves é três vezes maior do que o Rubem Melim. Vamos ficar de olho aí na BTG Pactual. Acho que cairia muito bem o investimento aí no futebol Clube Fluminense. Se for necessário, a gente ralança agora a hashtag aí, vem o BTG Pactual, porque cairia muito bem. Eu acho que é o som de todo torcedor ter um tricolor apaixonado e invertido no Fluminense. O outro é o Júlio Bozzano. Ele hoje tem 84 anos, e eu quero destacar que no final da década de 90, ele chegou a negociar com o Fluminense e esteve muito perto de acertar. Acho que teve até relação de contrato mesmo. Só que assim, houve alguns desacordos com relação ao contrato e acabou chegando a fim. Acabou que nem existiu essa parceria. Antigamente era o Banco Bozzano-Simonsen. E hoje, atualmente, ele é dono das U Linhares Aéreas e do Banco Bozzano. E tem um patrimônio de 2,1 bilhões de dólares. E está na 38ª posição dos mais ricos no Brasil, segundo a Forbes. Está bom, pessoal? Agora eu quero trazer para vocês mais um tricolor bilionário, que é o nosso ilustríssimo apresentador Silvio Santos. Pois bem, o Silvio Santos hoje tem 90 anos. Como todo mundo já sabe, ele é o dono da empresa SBT de televisão, mas também é dono da Jequiti, da Liderança Capitalização, da Cezã Empredimentos Industriais, da TV Alphaville e do Hotel Jequitimar, é o Grupo Silvio Santos. Ele hoje está posicionado na posição de 179, segundo a Forbes. O que aconteceu? Nos últimos anos, ele acabou perdendo uma parte do seu patrimônio, perdeu cerca de quase 30%, 20 e algum porcento ele perdeu, no valor de 760 milhões. Eu acho que é algo desse tipo. ele perdeu, então, ele teve uma quedazinha nesse ranking, mas ainda possui um patrimônio de 1,9 bilhões. Como eu falei, o Rubem Melim está investindo lá no Atlético Mineiro e tem um patrimônio de 1,6 bilhões. Acho que dá possível o Santos também para o Fluminense. Vem SBT, vem Jequiti, pode vir aqui para o Tricolor. Vale destacar também a presença de um milionário ilustre também nessa lista, que eu também gostaria de destacar, que é o candidato, que foi candidato a presidente e é presidente do Partido Novo, o João Amoedo, que hoje possui um patrimônio de 425 milhões. Ele tem 58 anos e é um Tricolor assumido. Então, assim, todos já até falavam, acho que até durante a campanha eleitoral ele também chegou a falar sobre isso, torce para o Fluminense e é um milionário aí na nossa lista. Então, pessoal, eu trouxe aí para vocês. Por quê? Porque eu acho que toda empresa, quando ela vai fechar com um clube, ela quer um retorno. E geralmente fecham com clubes que dão retorno, seja de margem, seja de mais investimento, que tem que trazer alguma coisa para a empresa, porque a empresa vive de lucro. E o torcedor do Fluminense eu acho que tem que começar a comprar mais essas ideias, sabe? Qualquer empresa que chega no Fluminense a gente tem que exaltar, se puder dar uma força, se tiver cadastro, cadastro, se puder indicar, indique, porque a gente precisa mostrar a força também do Fluminense. Então, assim, temos esses Tricolores que são apaixonados pelo nosso clube e poderiam estar invertidos no Fluminense. Por que não mostrarmos nossas forças, já que nós estamos um dos clubes mais atuantes na rede social, mostrarmos nossas forças para o pessoal do marketing dessas empresas, sabe? Invadindo realmente as empresas com mensagens boas, chamando para o Tricolor, bem organizado, mostrando todas as nossas forças, porque eu acho que é algo que pode sensibilizar, até porque, como eu falei, os próprios donos são Tricolores e eles acompanham o Fluminense, então sabem da nossa atual situação. eu acho que todos dessa lista, o único que atualmente não acompanha o Fluminense é o apresentador Silvio Santos, que ele até já tinha falado sobre isso, mas na sua biografia e nos últimos anos na televisão ele vem falando que era Tricolor, que era Tricolor quando mais jovem, fala de alguns jogadores, e na sua biografia tem uma parte de um trecho, de um ídolo, de uma aula, que havia um professor que falava muito de futebol, e aí é destacado que o jovem, a Pravanel, era torcedor do Fluminense. Mas assim, eu acho que no caso do Silvio, independente de qualquer coisa, independente de patrocínio, o Fluminense já deveria ter trazido o Silvio para mais próximo do Fluminense, com homenagem, com tudo, porque é um Tricolor extremamente ilustre, um Tricolor que a maioria das pessoas gostam, e eu acho que ele deveria estar mais enganjado com o clube, porque se o Fluminense tivesse feito isso anteriormente, hoje ele investiria no Fluminense, sem a necessidade de qualquer coisa externa. Ele, pelo coraçãozinho, teria invertido. Algumas pessoas, até nos últimos anos, chegaram a acreditar que ele era corintiano, por questões da música, mas não, ele é torcedor do Fluminense. Então assim, eu acho que se o marketing do Fluminense não consegue, nossa torcida tem que tirar isso da cabeça que só pode criticar, pode fazer muito, se ele não consegue, o torcedor consegue. Se a torcida se organizar, a gente traz qualquer empresa dessas para o Fluminense, porque nossa torcida é muito forte, principalmente em redes sociais. Se a gente se organizar para ir qualquer rede social e mostrar nossas forças para qualquer empresa, eu acredito, sinceramente, que essas empresas estarão aí fazendo investimento para o Fluminense. Caso não, caso o torcedor não faça isso, é estimular que o Mário traga esses torcedores para mais próximo do Fluminense que eu acho que quando eles estiverem ali mais dentro do clube, assistindo os jogos, sendo chamados, sentindo a importância, sentindo o calor ali do jogo, eu acho que vai pegar no coraçãozinho deles e eles podem estar fazendo investimentos aí no Fluminense. Eu acho que é um caminho muito interessante para o tricolor carioca tomar aí nos próximos anos para encurtar aí essa escada que vai ser bem complicada aí nos próximos anos, que até a gente se livrar dessas dívidas e ter um time organizado, sem dívidas, com bons atletas, de atletas de bom nível, com uma boa folha salarial, pagando em dia, que hoje já vem melhorando o que a gente está pagando em dia, mas aí setembro para outro vídeo, tá bom, pessoal? E aí o que vocês acham desses bilionários tricolores? Será que está na hora deles vertidos no Fluminense, não? Pessoal, até o próximo vídeo, saudações tricolores, eu espero que vocês tenham gostado do tema e até o próximo vídeo. Grande abraço!